Olá, meu povo, estamos aqui para mais um Old School Jiu-Jitsu nessa noite de sexta-feira e hoje nós teremos o privilégio de conversar com ele, que nasceu como o Sérgio Souza, mas que para nós, do mundo da luta, é mais conhecido como Mestre Bolão. Seja bem-vindo, Mestre, tudo bem? Claro, obrigado pela oportunidade, Ana. Estava esperando aqui já, vendo a galera, o play, o tal, falei, caramba, vai chegar a minha vez aí, e cara, que maneiro. Estavam clamando por você aqui. O programa está muito maneiro, vocês estão de parabéns, está bem comentado, bem bacana. Obrigada, Mestre, obrigada. A gente está fazendo com todo carinho e cuidado com a história de vocês, porque é a história que a gente vai contar aqui nesse programa, né? E vamos lá, Mestre, você é de Manaus, né? Isso, amazonesse puro. É puro? De que cidade? Eu sou de Manaus mesmo, Amazônia é Manaus, da capital. Estudei minha vida inteira em colégio público, depois fui para uma escola técnica federal. E aí, de lá, eu vim para cá, estudei no colégio Impacto. Impacto? Perto da minha casa. Eu estudei no Mala Soares, ali na mesma rua. Do lado, do lado, isso aí. Estudei ali, mas o meu grande estudo, como é que eu posso dizer? Minha boa graduação, meu doutorado foi na Carson Grace. Mas aí você voltou para Manaus e depois você veio para o Rio? Quando eu fazia, eu já estava fazendo... A gente, quando estava em Manaus, eu sempre falo isso, a gente, quando estava em Manaus, a gente não tinha faculdade, universidade lá, só tinha a UAU, a Universidade do Amazonas e poucas ainda universidades particulares. E era muito aluno para pouca faculdade. Aí você ia fazer a Universidade do Rio. Eu tinha uns tios aqui, uns parentes, meus pais compraram um apartamento e viemos morar para cá. O tal do famoso apartamento na Santa Clara. Isso, apartamento na Santa Clara. Esse apartamento tem história, rapaz. Isso é graças a Deus. Cala-te, boca. E aí a gente veio morar para cá. Nisso que a gente veio morar para cá, eu comecei a fazer direito, morar com as minhas tias. E, cara, curiosidade, tinha uma academia na esquina da minha rua, que era a Rodney, que tinha o professor... Meu Deus. Enfim, eu vou lembrar. Vai lembrar. Tem a Cecília e mais um outro nome, que é o outro. Aí a gente estava lá, eu comecei a treinar três meses lá e comecei a gostar do jiu-jitsu. Certo. Fiz umas aulinhas lá. Já tinha treinado em Manaus. Que idade você tinha? Eu já tinha treinado em Manaus, 15, 16 anos. 15, 16? É, por aí... Aí eu fui jogando futebol na praia com o Juninho. Encontrei o Juninho, conheci o filho do Carson. Com a galera ali. Eu sempre falo, tem esse futebol famoso, futebol Manaus contra Rio. Porque todo mundo, dezembro, janeiro e fevereiro, Rio de Janeiro virava... Aquela praia de Copacabana virava o... Teladeira. O pessoal de Manaus. Você se encontrava todo mundo. Era muito engraçado, cara. O Manaus era raiz. Todo mundo comprava. Era uma coisa assim, maneiro. O cara compra uma casa aqui, a gente compra uma casa em Teresópolis, em Itaipá, o amazonense comprava apartamento no Rio. Era chique na época, né? Na época de 80. E a gente comprou uma P. E aí, cara, de lá eu fiz essa coisa de... Esse intercâmbio com o Juninho. Conheci o Juninho na praia. Teve esse futebol Rio contra Manaus. E o Juninho me chamou. Pra fazer... Pô, vamos lá no meu pai conhecer minha academia lá. O Carson Grace, sabe nem mesmo? Eu falei, meu Deus, o Carson Grace? Não é possível. Aí tá bom. Vamos lá. E foi? E aí? Como é que foi o primeiro dia lá? Como é que foi? Então, cheguei lá, cara. O Carson tava dando aula, aquele jeitão dele, né? Bota o kimono aí, bichão. Ele já jogava o kimono na tua cara, né? Bota o kimono aí. Esse estilo dele é muito maneiro. Eu sou... Eu peguei esse jeitão dele, né? Sim. Acho que você não tem que falar muito pro cara. Ah, o jiu-jitsu é isso. Beleza. Mas você introduz pra pessoa. Mas, cara, vamos fazer uma aula experimental. Acho que tu tem que sentir a aula, né? A pessoa tem que sentir. Tem que ter aquela parte emocional mesmo. Como é que é o jiu-jitsu. E aí ele mandou fazer a primeira aula. O André que tava puxando lá a aula e tal. O André, o faixa marrom dele lá, muito bom. E aí, cara, ele mandou, ah, vamos treininho dar lá. E daí eu vou dar um treino com aquele cara, faz aquele cara magrinho ali. Quem era? Clóvis da Silva. Eita. O cara me pegou. Foi amassado. É, não. O cara, ele me botou na guarda e me deu cinco armilocos. Ixi. Eu não sabia como é que eu fazia. Ah, ah, ah. Eu bati porra. Eu fiquei muito surpresa, né? Aí apaixonou, né? Aí, porra, você me apaixonou. Porque antes disso, você já tinha outras lutas. Eu tinha ido em taekwondo. Pô, aquele mexiquinho. Lembra do mexiquinho? Sim. Que passava na rede de TV? Sim. Ah, ah, ah. Embora eu falava português. Eu fui lá. Eu falei, pô, aí ele me falou, ó, vem aqui comigo. Aí botou dois caras de taekwondo pra sair na porrada. Caramba. Porra, fiquei impressionado também. Os dois faixas pernas saíram na porrada. Pá, pá, pá. Eu falei, pô, mas calma aí. Não é isso não. Calma. Aí fui em outra luta. E aí me achei no jiu-jitsu, né? Que é o grappling. Botar pra baixo e tal. Ele fez, o André fez uma introdução. Me deu uma aula de doborré, que é baiana. Botar pra baixo, uma defesa pessoal. Eles davam lá aquela aula pra vocês. Cara, é aqui que eu quero. Sim. E aí, pô, duas quadras da minha casa. Pô. Sim. Morava na Santa Clara. Na Santa Clara, ali na Figueiredo. Pô, me andando. É. E aí aquilo ali virou minha segunda casa, né? E o Mestre Carso não dava aulas pra você também? Dava, dava. Então, eu tive o privilégio de... Não era ele dar aula. É porque ele treinava com os caras. Por exemplo, ele dava aula pro advogado do Pelé. Sim. Ou Helio Viana. Mas ele supervisionava o Tatam. E aí supervisionava e mandava treinar com os caras, né? Porque às vezes ele não queria mais treinar. Ele tinha muita aula que ele dava. Ele dava muita aula o Carso. Né? Ele tinha um quartinho embaixo. Da novela? Onde ele assistia as novelas? É, era um quartinho dele. Mas o quartinho dele, meu irmão, era exclusivo. Tatame Zebra. Tatame já era... Pô, o Tatame já ficava impressionado. Macio. Era meu sonho. Então, o Tatame desse aqui é minha academia. Um dia eu ainda vou ter. Esse Tatame Zebra. Um dos melhores do mundo. Naquela época, os cartões já tinham, né? Zebra. Aí, o Tatame Olímpico, né? Aí, ele chegava lá. Tinha essas pessoas pra dar aula. E ele falava, Mê, ô, Bolão. Vai lá. Vem em tal hora. Vem treinar com meus alunos aqui. Eu falei, tá bom, mestre. Eu ia lá e treinava com os caras. Amarradão. Aquilo ali era uma aula. Porque você acabava assistindo a aula. Sim. O cara que era o ícone do jiu-jitsu. Pô, dando aula na tua frente. E você aprendendo. Aqueles detalhes que só numa aula particular você consegue passar pro seu aluno. Aí, eu peguei, biscoitava muito aquilo ali. Biscoitava. É, isso aí. Cara, e a gente tem que ser isso. Pra você ter essa alta performance, você tem que ser humilde e ser muito observador, né? Sim. Tudo que é detalhe. Eu era muito desse tempo, assim, de fazer isso. Você ainda usa alguma, sei lá, alguma dica, algum ensinamento que você recebeu do mestre Carson com os seus alunos? Alguma dica especial, algum que você ouviu dele e você repassa pros seus alunos? Praticamente tudo. Tudo. Porque, veja você, deixa eu te falar uma coisa. O Carson não era professor de educação física e ele já fazia intervalado. O que é intervalado? Botava três treinos de cinco de faixa preta, um atrás do outro. Caramba. Isso é um treino intervalado. Sim. Sacou? Você pega o quê? O cara moído, aí pega um cara fresco, fresquinho, zero quilômetro. Vai lá, pega ele. Podia ser o cara mais carcagosa que fosse, ele fazia o cara vomitar, o cara passar mal. Não vou sentir, não vai vomitar, mas fazia o cara bater pra todo mundo, né? Sim. No último treino, já tava, pô, pial. Sem descanso, você não tem intervalado. E sem o estuco. E eu adorava, como é que ele tinha esse conhecimento todo? É, exatamente. Porque ele mandava você descansar, eu fazia tudo o que ele mandava, né? Bolão, quinta-feira, a tua luta é sábado. Quinta-feira, tu não levanta nenhum copo, só levanta copo d'água. E o garfo pra comer, se alimentar e descansa. Tá bom. E fazia, e chegava lá e arregaçava. E fazia o que ele mandava e arregaçava. Porque o Carson, na Academia do Carson, era uma competição, né? Eu tinha nove caras na minha categoria. As seletivas, as famosas seletivas do Carson. Era aí o Braulio, Alexandre Macedo, Adelmo, pô, Vitor Braga. Só os caras bons. Quando a gente sabia quem era a categoria, um perdia peso, o outro subia a palavra, entendeu? Era isso. E o cara que, irmão, se fosse do campeonato da turma do Carson, não tinha como não se sair bem, né? Falava, o Juca, na semana passada, ele falou que essas seletivas, quem passasse nessas seletivas, já ia tranquilo no campeonato. Porque sabia que... 80%, né? É. 80%. Sem... Guardando a poderosidade, né? Mas era uma... 80%. É estatística, né? É, porque muita coisa que pegava no campeonato também é a cabeça, né? Sim. E ele preparava, né? Como é que era o Carson preparado? Então, isso é outra coisa, tá vendo? Naquela época, ele já tinha um lado psicológico, né? E aí, como é que ele sabia disso? Hoje em dia, por exemplo, a seleção brasileira tem um psicólogo. O Carson era tudo. Era tudo. Professor de educação física, um psicólogo. Por que o lado fala do psicólogo? Ele pegava... Bolão, eu já dava aula pra ele. Eu, o Júnior também, o Marcelo Alonso. E a gente... Traz o garoto aí. Tem algum bom aí? Ao zoom aí? Tem. Aí pega lá. Vai lá pegar. Aí pegava o garoto. Traz aqui pra dentro, que ele tinha dois tatames. Né? Aí botava lá o tatame de competição, o cara. O fulano desse grupo de cá torce pro fulano de Itá. Esse aqui torce pro fulano daqui. Esse torce pro Bolão, esse torce pro... Vamos dizer, torce pro Valente. E aí, cara... É! Vai! Ele mexia com o Teobrinho. Imagina que você não tá acostumado. De repente, tu vai pra uma sala um monte de maluco. Porque ele ficava até pendurado, sentado em volta, né? A academia tinha uns 100 pessoas ali, mole. Os caras sentados, amarradão. Era mó barato aquilo ali, aquele clima ali. Isso, porra. Entendeu? E aí ele mexia com o brilho do cara. Sim. Porque, às vezes, o cara... Ele é um tremendo leão dentro da academia. Mas na hora da competição... É, naquela coisa ali, na adrenalina. A galera te xingando. Vai! Era uma arena também. Hoje em dia tá mais light, né? Tá, muito light. Tem distanciamento. Então, a gente tinha muito lutado perto do cara. O professor quase que do outro puxava teu kimono pra te dar o estrangulamento. Eu me lembro que eu lutei uma vez, pra te dar uma ideia. Eu me lembro uma vez que eu lutei no Pedrão. É um campeonato que teve lá em Teresópolis. Teresópolis, que é o Bita, né? Sim. Assim, eu lutei com o Bita. Sim. E eu fui fazer uma luta com ele. Uma luta. E, de repente, era a luta final. Cara, a única coisa que o parço pediu foi pra trocar o juiz. Pra não ser o juiz local. Foi a maior vaia que eu tomei na minha vida. É mesmo. Também, acho que... O Pedrão tava lotado. É, porque... Que era local, né? É um absurdo, né? A academia dele é a Pitbull. Todo mundo tava lá. E aí foi trocado e... E tinha 6 mil pessoas. Cara, e aí foi um barato isso aí, né? Foi? É, porque tem pessoas que quando vaia, esmurece. Quanto mais você me vaia, mais eu crescia. É. Aí eu falei, ah, eu vou ter que dar o troco nisso aí. E pegou? Deu? Deu, deu. Ganhei, graças a Deus. Não é que não tô mais... Entendeu? Porque depende muito da cabeça da pessoa. O lutar, eu sempre falo isso, né? O cara que entra no tatame, ele já é um vitorioso. Hoje em dia você vê, ah, pô, meu... Ainda mais hoje em dia, né? Essa geração que todo mundo tem muito mais afazeres, né? E... A gente tem muito mais tecnologia, mas tem muito menos tempo. Tem muito menos tempo, é. Impressionante. Você sabia, eu sou professor de educação física, né? Sou pós-graduado. Você sabia que uma das coisas, a musculatura da galera que mais cresce hoje em dia é da molecada, sabe qual é? Qual é? Os dedos. Os dedos, ó. Caraca. Os flexores e do... Caramba. Video game. Mesmo. Entendeu? Olha isso. Né? É. De moleques hoje em dia, é video game, é isso aí. Mas... Faz parte, né? Na verdade, o jiu-jitsu, ele, através das gerações, na verdade, chega pra modificar um pouquinho essa nossa realidade. Por exemplo, a molecada que hoje em dia é colocada no jiu-jitsu é retirada um pouco desse mundo virtual, entendeu? Daí a importância de coloquem seus filhos no jiu-jitsu. É verdade. Mas o Bolão tá com uma academia muito legal lá na Barra da Tijuca. Isso, no clube Arouca Barra Clube. Pô, lindona, eu cobri, gente, a abertura dela. Tá um escândalo. Na academia branquinha, toda clean. Toda clean. Muito maneiro. Como é que é o seu trabalho com as crianças lá, para o seu? Cara, eu tô maravilhado. Eu acompanho seus vídeos com elas, é um barato, né? Eu tô na Barra da Tijuca, sempre foi um cara de Copacabana, né? De Zona Sul, e agora eu tô na Barra, tô adorando. A sua academia toda clean, toda branca. Toda branquinha, até o telato de lixo é branco. Eu quis fazer isso, que eu, quando eu fui fazer a academia, eu já tinha isso na cabeça que eu tinha visto uma academia lá nos Estados Unidos, né? Dos irmãos Mendes. Cara, achei demais aquela academia. Muito maneiro. Todo é clean, né? Calma, né? Não, mas tem um clima, tem um clima de um tempo a sua academia. Bem branquinha, toda seada, toda moderna. Então, o cara... A porrada come lá dentro, mas o clima... É, não tem nada de frufru lá, não. Ela não é perfumaria, não. Ela é camboja. Mas o local é lindo. É um escândalo. Dá uma paz, assim, muito grande. Muito maneiro. Fica ali no Clube Arouca, lá do Freeway. É. Tem um posto de prango ali, entra naquela entrada ali, ele entrou ali e já era. Entrou na academia, fez uma aula experimental do bola, duvido que eu não gosto. Pode chegar lá. E leve suas crianças, porque é uma forma... Eu sou mãe, né? E você também é pai, né? A gente tem que tirar essas crianças do videogame, porque realmente... E a arte marcial chega para isso, né, Bolão? Muito, muito. Me fala do Mestre Carson e os causos dele. Me falaram, me contaram, que você é o maior contador de histórias do Carson. Eu quero uma dele, uma história engraçada que você pode fornecer para os nossos telespectadores. Tem várias comigo. Escolhe uma aí, ou duas. Pô, cara, tem, meu irmão, tem umas histórias assim, lá, né, bicho? A gente chegava cedo no treino para treinar e uma vez a gente chegou, tinha um cara que abria a porta para a gente, o Teobaldo. Teobaldo. O Carson sempre foi um cara de coração muito bom, né? Não era um dos mendigos que ele botava para dentro da academia? Era. Era um dos mendigos. Teobaldo. Teobaldo, graças a esse nome. Cara, muito legal. Não, os caras foram muito maneiros, cara. Então, botou o Teobaldo lá e o Teobaldo abria a academia para a gente nove horas da manhã, dez horas, nesse belo dia, cara. Ele não abriu, acho que ele bebeu demais. E aí? Pô, cara, aí quem foi que foi abrir a porta? Quem chegou por último para abrir a porta? O cara. Não, o Manimal. Ixi, e aí? O Manimal. O Manimal. Falei assim, vamos aqui, vamos abrir a porta, vamos abrir a porta. Eu falei, o Manimal não dá, cara, não tem chave, tem problema não, rapaz. Batei, põe o Manimal. Pá! Com a cabeça. Sabe como o Manimal é a casca grossa, né? Sabe como o Manimal é a casca grossa. O pescoço do Manimal é isso aqui. A cabeça de bigorna dele, ele deu uma cabeçada na porta, afundou a porta. Abriu a porta. Abriu a porta. Com a cabeça, eu falei, meu Deus do céu. Cara, o cara chegou, tu não tá entendendo. Dez minutos depois, apanhou eu, o Manimal. Quem tava na porta, ele apanhou. Quem tava, não interessa. Quem tinha culpa. A gente não apaga a porta. A gente não apaga a porta. E o mendigo, o porteiro, não apanhou? Dormindo lá dentro. Dormindo lá dentro. Não, não. Pô, o Manimal é uma coisa só boa, cara. É o maior barato. Ah, esses stories com o Mestre Carson, daria um livro, né? O Marcelo Alonso fez um livro muito bom, o Por Trás do Octógono. Pô, esse cara, ele no coração... Ele adorava aquele fusquinha dele, né? É! O fusquinha dele. E tem umas coisas que são tradicionais. Eu vou contar. Conta aí, conta aí. Umas paradas que são assim, tem o negócio do dicionário, né? É, então. Tem o negócio do dicionário, né? O vocabulário que é só nós. É, é, então, pô, o Cássio pegava um dicionário. Ah, não. Do dicionário, sei, da, tipo, a... Não, dos poderosos? Dos poderosos, é. Não, dos poderosos é de mim. É outro. O da primeira mão. Ah, estamos aqui, não vou falar o nome, hein? Não vou falar o nome do cara. Aí, estamos lá, o Cássio falou, pô, vamos fazer aquele, fazer esse negócio dos poderosos, ver se o cara era poderoso ou não, um teste. E tinha também o teste da inteligência. Da inteligência. Sacou? Pegava um dicionário. Que ele pegava na pochete dele, não é isso? Não, tinha uma pochete. Não, o dicionário não, o dicionário ainda estava na... A pochete era a cadernetinha que ele escrevia, não era? É, isso aí, ele tinha um dicionário, meu irmão, gigante, com as fotos. Tá, as paradas. Letra, sacou? Aí, ele botou. Olha isso, eu vou botar só duas aqui, engraçada. Letra N. Tinha o quê? Nariz? Não. Uma caravela. Como é que você vai falar isso? Eu não vou falar o nome do cara, hein? Não vou falar. Aí, o cara, porra, letra N, porra. Aí, o cara olhou assim, eu primeiro me ferrei, né? Eu falei, caralho, bicho. Não sei, não. Naravela? O cara falou, Naravela. Naravela, o cara, porra, poderoso, bicho. Burro demais. Não, não, não. Aí, porra, tá bom. Aí, fui indo, fui indo. Aí, apareceu com a letra H. Cavalo Marinho. Puta que... Meu Deus. Pode falar palavrão, né? Mas tudo bem. Aqui, eu acho que pode, né? Ô, meu diretor, não tá liberado. Pode falar. Quando botou com a letra H. E o que que era? Eu sei. Hipocampo. Hipocampo. Meu Deus. Alguém acertou? Ninguém acertou. Ninguém acertava. É a pior de todas. Porra, essa daí, o cara ganhou o troféu. Tava lá o horóscopo. Com qual letra? Qual letra? Letra Z. Meu irmão. Nem tu sabe. Nem eu sei. Nem tu sabe, pelo amor de Deus. Zoou alguma coisa? Veio do Sobral, né? Sobrou do Bobral. Zoou alguma coisa? Não, cara. O que que é? Porra, peraí. Zodíaco. 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 Sabe? Agora, esquece o Sobral. Tira o Sobral. Aí, meu irmão, sabe o que o cara falou? Isso é pra mim. Sabe o que ele falou? Pra me perdoar do Manaus no início da entrevista, gente. Eu nervoso, é nervoso. Sabe o que ele falou no horóscopo? O quê? Zoróscopo. Aí, meu irmão, o Cássio acabou, acabou. Zoróscopo, bicho. Zodíaco. Era assim, cara. O cara tinha esse humor, além desse casca grossa que ele era. Caramba. Ele tinha esse humor, assim. E ele deixou muita saudade, né? Muito, né? As pessoas que sentam aí nessa cadeira onde você tá sentado. O Kaique se emocionou, o Jucá se emocionou, o Playmobil que tava desse lado também se emocionou. Porque era um cara que marcou a vida de vocês, né? Aham. Ontem, ontem eu fiz o... Eu também faço um programa, né? Isso. Fala um pouco do programa que você faz, viu? Eu faço o YouTube, o Celebridades do Jujitsu, mas é dentro do meu... Sérgio Bolonçosa, quem achar no YouTube lá, Sérgio Bolonçosa, tem o Celebridades do Jujitsu. Isso. Muito legal, viu, gente? Onde ele faz umas entrevistas com posições. Muito legal. Eu faço uma entrevistinha rápida, fiz com o Dedé Pederneiras, fiz com o Léo Santos. Só aquela caixa grossa aqui, essas calheiras que eu faço sempre que é o quê? Eu já começo assim, fala galera, temos aqui a Celebridades do Jujitsu, mas o Tijolinho, o Tijolinho é o quê? O cara que construiu o Jujitsu, pavimentou essa estrada que tá aí esse Jujitsu agora moderno aí pra todo mundo ver. Isso aí. Mas a gente lá atrás foi o Tijolinho, se tem que dar valor é isso. Isso aí. E aí... E aí como é que é esse programa? Você grava qual é a periodicidade dele toda semana? É, toda semana eu faço um vídeo, dois, mas eu largo, toda semana eu largo um videozinho lá, né? Tem o dia certo de largar o vídeo? Toda segunda. Toda segunda-feira. Entra segunda e quarta-feira eu mando, né? Beleza. O meu produtor agora tá com... Pegou gripe essa virosa. Ai, meu pai. Tomara que saia hoje, mas vamos ver. Vai sair, vai sair. Ele tá com... Realmente é bem interessante. Olha, você é um comunicador, né, Bolão? Fora ser professor de Jujitsu. É, bem bacana. Aí, engraçado que ela me perguntou se você faz pauta. Eu falei, não, eu sou bem autêntico, converso com um cara, eu já conheço um pouco. Ou seja, eu não sou autêntica porque eu tenho pauta, eu tô aqui toda pautada, gente. Eu meio preparada. Eu vivenciei, é diferente, né? Eu vivenciei essas pessoas. Então, eu tenho um conhecimento, por exemplo. Perguntei pro Dedé, eu sabia que o Dedé treinava três horas da tarde. Sim. Eu sabia, né, várias coisas. Aí, por exemplo, você falou um negócio que me puxou pra ir. Qual foi o negócio que você falou? Me lembra aí um pouquinho, rapidinho. Eu tava falando do seu programa, falei da periodicidade, falei das exposições. O alemão aqui também tá complicado. Eu queria falar do Gabriel Wilcox, que ele ontem falou uma coisa bem legal. Pode falar. Entendeu? Do Carson. A gente tava falando, ah, que o Carson, na verdade, emociona as pessoas, né? Emociona. Isso aí. As pessoas sentadas nessa cadeira se emocionam bastante. Isso aí. Ele tocou um negócio que é muito profundo. Quando o Carson faleceu, eu já tinha até meio que parado na competição, mas ele deu aquela coisa de mestre, né? Sim. Aquele cara que passava a mão na tua cabeça, que, de repente, tu conversava com o cara, entendeu? Pô, o cara me levava pra jantar, pô. O cara me levava pra tomar café. Eu cansei de tomar café com ele ali embaixo, eu dava aula pra ele, né? Sim. Às vezes de manhã, e a gente depois, oito, às sete, era de sete às oito. Lá na doceria, lá embaixo? Não, eu ia num negocinho com ele ali, tinha um sumol. Ah, não sei, eu lembro do sumol. É, no sumol. Era na Figueiredo também, com a barata. Era de esquina. Os caras já chegavam lá e ele adorava. Era queixo quente com banana e um suco de laranja. Sim. Entendeu? É. E aí, o Daniel falou disso, né? Que, na verdade, ele era uma pessoa especial, né? Você ia falar mais alguma coisa que o Daniel falou ontem pra você? Não, o Gabriel e o Cox. Gabriel e o Cox, entendeu? Falou essa parada disso. Que muita gente parou até de competir, né? Sim. Por causa que ele tinha aquela palavra, né? É, perdeu aquela, aquele... Posso falar a palavra também ao vivo, porque... Não, perdeu aquela... É, perdeu aquela chama. É, a chama. Ele traduziu. Perdeu a chama, exatamente. A gente tem... O atleta tem isso, né? Quando você vai começar a competir e tal, e aí você vai parando, vai começando a ver aquela dificuldade de ter. E o juiz é muito isso. Você... Eu fui até os 35 anos no adulto. Nossa, caramba. Fui até os 35 anos no adulto. E levando bem. Hoje em dia o pessoal tá logo entrando na categoria mais, já vai direto. É, é. Mas, pô, tem vários exemplos agora hoje em dia, né? Com essas super alimentações aí. Sim, é. O Glover Teixeira, tem vários caras aí que estão com 40 anos. Tem algumas meninas também que continuam brincando ali no adulto, né? Mas não é geral, né? Normalmente o pessoal busca... É, não é geral. É, tem sempre que... Busca a tranquilidade, entre aspas, da sua própria categoria. Me fala dos seus treinos lá na Carson Bolon. Quais eram os treinos mais duros? Todos. 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 Nomes. Nomes, 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 nomes. É, podia te dar... Porra, do... É porque quando a gente estava no ringue do outro lado, eu achava muito legal isso, que um dia ainda eu vou ter essa coisa. Hoje em dia, nossa, logicamente, que o meu jiu-jitsu é... Todo mundo ainda é comercial, né? Tem as grandes academias que tem esse perfil de competição. Mas eu, como eu voltei agora, especialmente na Barra, estou fazendo esse trabalho. Eu já estou com perfil comercial, mas para competidor. Mas eu sempre fui competidor, né? Sim. Mas você nunca pode pegar esse teu competidor e jogar numa turma de comercial. Senão você perde. Até os alunos que eles vão tomar um pouquinho de... Calma, vai devagar. Vai introduzindo ele devagarzinho e vê o que é uma competição. Porque a competição nada mais é com desafio. Sim. E você acha que... Você entrar numa competição, é o que eu sempre falo, pisar naquela vida, você já está sendo campeão. Sim. Você já é um campeão. Não é qualquer um que bota a cara a tapa, não, e vai ali, vai se testar. É um teste. Mas você acredita que o jiu-jitsu, se você conseguir colocar, agregar o jiu-jitsu de competição na sua academia, que é uma academia voltada ao comércio, voltada ao público, você acha que isso dará visibilidade? Os campeonatos ainda dão visibilidade às equipes ou hoje em dia? Eu tenho vários exemplos para te dar, né? Eu tenho vários exemplos para te dar, porque depende de como você vai agregar isso, né? Sim. Eu acho que você, toda academia, por exemplo, eu estou fazendo agora um horário de competição. Isso é interessante. Ah, eu quero competir. Então tá, você vai ter teu horário de competição. Perfeito. Está entendendo? Você divide o seu público, né? Você dá aula para um médico, dá aula para um corpo, dá aula para um cardiologista, dá aula para um cara que faz a cirurgia, aquele de câmara, ele não pode machucar a mão. Como é que eu pegar um cara que luta, entendeu? Botar com um cara desse, ele sem querer machucar a mão dele. Olha o tanto que esse cara investiu lá atrás e depois ele machucar a mão dele, porque eu fui botar ele para treinar com um cara que não tem nada a ver. É. Então você tem que estar bem de olho nisso. Você vê, gente, essa é a percepção de um professor, né? Ele consegue avaliar cada um dos seus alunos. E o Carson tinha isso, né? Ele avaliava cada um dos alunos dele. E não colocava qualquer um lá na sala dele. Deixava observar. Sim. Convidava o cara para dar um treino. Ele sabia que tem um atleta e tem um aluno de academia. Pronto, vou te resumir. Exato. Tem um que é... Tem um cara que é de academia que é o bambambam. Vamos resumir. O cara quando vai para a competição, ele treme, treme. A palavra é treme. Treme. Dá branco, apagão. Entendeu? Ainda mais quando o cara fala, ih, eu falo um de tal, né? Eu lutei com vários medalhões, né? Sim, Fábio Gurgel. Me fala aí das suas lutas com Fábio Gurgel. Eu lutei com vários caras mães. Prontos cinco lutas. Prontos cinco lutas com Fábio. Eu lutei três vezes com o Jean-Jacques. Foi dois a um. Isso. Com o Johnny Machado também foi dois a um. Exatamente. Eu lutei... Só que Marcelo Bering. Marcelo Bering. Eu ganhei. Foi a última luta do Marcelo, né? Deus eu tenha, né, Marcelinho? É. Gente boa demais. Gente boa. Me convidou lá fora para tomar um. Dizem que ele era o número um do Rickson, né? Era, era. É, para enfrentar o Rickson. É. Eu não sei se é muito verídico, mas teve uma luta. Não sei se foi com o Molina, né, na época. O Molina... Não sei se você chamou o Rickson ou não. Não sei essa história direito. Não sei. Mas o Marcelo foi o cara que enfrentou o Molina, né? E no Maracanãs eu vi essa luta ao vivo. Nossa senhora. Foi um massacre. O jiu-jitsu era muito... Era muito a supremacia entre todas as lutas, né? Sim. Antigamente. Se a gente for pensar na... Hoje em dia todo mundo treina o jiu-jitsu, né? Sim. O cara do UFC... O cara do UFC que é top hoje em dia quem é? É. Quem é o cara do UFC que está hoje em dia ganhando todo mundo? Que quando toma um knockdown e tal, corre para o jiu-jitsu. Quem é? Pois é. Ele está me botando aqui... Ah, não. Não sabe. Eu vou levar zero. Não, é o Charles do Bronx. Sim. Esse cara é meu irmão. Eu sou fã dele. É. Está lá, botou para baixo mesmo. Ele é aquele outro também, aquele cara que eu adoro. Eu sou fã. O Murilo está com um pessoalzinho novo, bom lá. É. Agora, inclusive, vai ter uma FLA lá em Denver e está um pessoalzinho muito bom lá. Inclusive, o Zé Delano. O Murilo é um cara. O Murilo é um cara que era muito frio, né? O Murilo é perfeito para valer tudo. É. Ele era um cara muito frio. Gostava muito de competição. A coisa que ele era muito sério, né? Sério é perfeito. Ele é professor, já começou a me dar zero aqui. Já levei zero aqui em UFC. Vamos lá. Vou levar. Vou ter que pagar 10? Vou ter que pagar 10. Demi Maia. Demi Maia é outro cara. Demi Maia é um monstro. Ah, é um monstro. Monstraço. O que é ser old school? Jiu-jitsu. Dentro do jiu-jitsu. Dentro do jiu-jitsu é você levar o tradicionalismo, aquela coisa antiga, mas também se aperfeiçoar o moderno. Sim. Tá? Isso aí você não pode... Tem que dar mão palmatória. Sim. Né? Essa cambalhotra do cara. Até porque você é professor e vai ser professor de competição. Se você quiser isso, você tem que saber esse jogo da molecada. É, então. Isso que eu ia te perguntar também. E essa molecada hoje em dia é de giro. É de giro. É blá 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 blá. E aí você tem que ter, sabe, a pegada mais forte. Todo mundo hoje em dia. Qual o diferencial hoje em dia para antigamente? É, hoje em dia tem muito giro. Tem muito giro. Tem muito giro. Muito giro. A maioria das pessoas veem o jiu-jitsu como um esporte que vai te dar uma vantagem financeira. Sim. Tá? Virou uma indústria, né? Virou uma indústria. Muitos casos, muitos casos de pessoas que não... Por exemplo, na pandemia teve muita gente que quebrou. É. Tem muita gente que mora lá fora. Em Portugal. Sim. Estados Unidos, Europa. Amigos meus foram para lá, para fora. Estava com a faixa preta de jiu-jitsu. Pegou o diplominha, ó. Abriu, tá muito bem lá fora. Entendeu? É porque aqui realmente ficou complicado, né, Bolão? Querendo ou não... E você fez o caminho inverso, né? Você voltou, né? Dos Estados Unidos e veio para o Brasil, né? Eu vim, eu voltei, voltei. Eu estava lá dando aula, estava no frio, cara. Todo mundo ia para a praia. Califórnia e Miami, né? Essas coisas assim, vai para a Flórida e tal, para a galera. Eu fui para a Filadélfia. Caramba. Porra. Fui para o frio do caramba. Foi maneiro, maneiro. Eu não posso reclamar. Foi feliz lá, né? Muito. Sou muito grato, sabe? Eu não posso reclamar da minha vida. Não cheguei aqui. E você não foi mutuca, né? Porque você chegou no meio da pandemia e, ó, tem... Quanto tempo que você abriu sua academia? Tem menos de um ano, né? Foi em plena pandemia, né? Pois é. Eu abri a academia, seis meses depois eu tive que fechar. Caramba. Fiz investimento. Mas estamos aí. Estamos aí. Estamos aí. E está por esperando. A gente está sabendo que está forte, está crescendo para caramba. Está muito, está muito bem. Estou comendo de ser falado no bairro. A barra... Porque a barra é... Ser falado no bairro é ótimo. Falar no bairro. Eu falo no bem sentido. Estou gostando de morar na barra. Está gostando? Estou adorando. Você é o cara do Zona Sul, né? Muito. Daqui, de Copacabana. Copacabana ali, raiz. E me fala, qual é o segredo da guarda boloniana? Qual é o segredo de onde que surgiu ela? Então, cara, é como eu falo, vou falar que nem o Flávio, né? O Flávio, quanto uma vez falando na academia, falou uma coisa que eu sempre falo também para todo mundo. Achei muito legal. Eu e ele fizemos, dando uma aula particular, assim, num lugar que a gente foi, cheio de empresários e tal. Eu e ele estávamos lá. Ele falou a mesma coisa que eu falo. Eu falo, Flávio, como é o segredo do sucesso? Eu falo, repetição, pô. É. Repetição. Tu tem que ter paciência. Então, o mestre fala ali, meu irmão, 500 quedas. Tu vai fazer 500 quedas. Esse cara fez. Ele não trilhou aquele caminho sozinho. Sim. Entendeu? E como é que surgiu ela? De onde que... Dessa repetição? Da repetição do movimento? Da adaptação do seu jogo? Eu falo uma coisa que eu acho que os professores vão concordar comigo. Você molda o seu aluno até a roxa, né? Chega na roxa, lógico que tem o marrom e preto, você vai continuar tendo aquela coisa. Mas, a partir da roxa, o cara começa a ter o jogo dele, a criar o jogo dele. Sabe? Ele vai saber o que ele já está gostando, se ele vai fazer mais guarda. A partir da roxa. A partir da roxa. Lá de baixo ele já começa, da azul e tal. Mas, da roxa, ele já começa a criar o DNA dele. Eu ainda estou perdido. Não, ele vai criar o DNA dele. É uma coisa minha. Isso é uma coisa que eu falo particularmente. Porque eu observo isso. A evolução do aluno, o jogo dele para a frente, é a partir da roxa. Sim. Entendeu? Quando ele ganha a roxa, ele cresce, né? Ele fala, caramba, eu estou a um passo da preta. Marrom e preta. É, quantos graus de poderosidade ali. Pô, entendeu? Pum, pum, pum. E aí o cara começa a... Pô, é muito legal isso. É. Eu falo para todo mundo que eu não sou rico de grana financeiramente. Mas eu sou rico dessas coisas, assim, que você ganha na vida, sabe? Sim. É o cara que, pô, é... Não sei te explicar. Você é agregador, né, Bolão? Você é agregador. Eu faço o que o mestre fazia, né? Ele sempre falava que é o seguinte. Quer uma academia maneira? Não deixa maçã podre na tua academia. É. Maçã podre, tu tira na mesma hora. E é verdade. Te apadrece tudo, né? E é verdade. É verdade. Porque eu acho que tinha 500 alunos. É. E ele fazia aquelas intriguinhas básicas, mas é aquela coisa que resolvia no tatame, né? É, porra dali. E acabou ali, acabou ali. É, isso aí. Entendeu? Mas você falou sobre essa questão de você ser agregador. É, eu, no final do ano passado, eu fui na graduação do mestre Bolão, que agora é a faixa coral, mestre Bolão. É, cara. E eu fiquei impressionada com a quantidade de gente. E eu também. Gente, mas assim, um carinho, era uma atmosfera. Pô, vem o nego dos Estados Unidos. É, de outras equipes. Enfim, era uma atmosfera de... Cara, e só não veio mais por causa da pandemia. É, e foi assim, foi muito bacana, foi muito legal. E... Foram 450 pessoas. Gente, aquilo ali estava lotado. E sabendo da sua história, né? Da história do teu apartamento na Rua Santa Clara, o conhecido apartamento, né? É, lá já havia essa comunhão, né? Você já era agregador desde aquela época e continua sendo, né, Bolão? Sempre, sempre. Você acha que isso é um diferencial seu, enquanto professor ou só como pessoa, assim? Você consegue levar isso? Não, eu levo essa característica muito. Eu sou muito amigo, eu percebo... Eu gosto muito de fazer isso, né? Entre as pessoas. Ser amigo, muito mais fácil de... Eu penso em te dar uma ideia. Fala. Tem um dia na minha academia que é o dia... Dia do padrinho! É o que é o dia do... Dia do padrinho. É o faixa preta que vai pegar o faixa branco, o azul e vai ensinar ali. Tem uma hora. Vou te dar 20 minutos pra passar uma técnica pra ele, hein? Que legal! Depois eu vou conferir. Aí eu saio da sala. Dia do padrinho. O cara vai lá e faz a posição. Mas, na realidade, eu tô fazendo a afinidade dele aí, meu irmão. Qual é o teu nome? Vai conhecer o cara. Qual é o seu nome? Na verdade, tá fazendo o mais graduado, adotar o mais novo pra ficar em cima. Tipo, existe não, vai, não sei o quê. Isso, entendeu? Aí, tá entendendo? É muito legal. Dia do padrinho. Dia do padrinho. Aí, bora lá, dia do padrinho hoje, hein? Fulano com fulano, fulano com fulano. Aí você bota ali o cara, o cara... Pô, meu irmão, que maneiro. Aí, pelo contrário, até você fortalece o cara, né? Sim, verdade. Às vezes o cara não tá esquecido. É. Entendeu? Isso é maneiro. Deixa eu te falar, você acha que o passador, ele tem vantagem sobre o guardeiro? Nunca. Nunca teve comigo. Não? Com a sua guarda, com certeza. Sempre voava. Sempre voava. Mas e hoje em dia? Você acredita que a passagem, ela tem alguma vantagem no jogo de giro forte que a gente vê nas competições e nos campeonatos? Não, só veio o Merighelli. É. Merighelli é o maior exemplo de guardeiro que existe, que, pô... Quem você viu hoje? O Galvão, o Mica Galvão. É verdade, o Mica. Cara, você viu o Mica Galvão? É. No BJJ Stars. É. Ele fez uma raspagem. Eu desculco, ainda vou botar isso no meu... Eu já entrevistei esse moleque, ele é um absurdo. Então, ele fez uma raspagem. Aquilo ali, gente? É. Aquela guarda fechada que ele bota ali, mãozinha por dentro da perna? Pô, eu fiz no... Eu derrubo o Fábio, né? O Fábio é casca grossa demais. Pois é. É. Sendo que o Pafo bateu e voltou. O Fábio é casca grossa, mas o Mica quase levou o Leandro Loh, né? Sim. Não, ele levou, né? Ele ganhou, ele venceu. Não, mas não... Não, não conseguiu raspar, não. Não, não conseguiu raspar. Não, não raspar, gente. É uma raspagem. Não raspar, sim. Bota a mão por dentro da perna. Meu irmão, quando ele fez aquilo, ele fez... Meu irmão, cara, é o desculpa, cara. Ainda aquele giro todo moderno, ele é o desculpa. O pai dele, né? O pai dele. O Melk. Manaus, desde quando eu fui para um patrocínio da Coca-Cola, 1992, que eu fui dar um seminário lá, eu já falava isso. Era um celeiro. Manaus é um celeiro de campeões. O que falta em Manaus é ter uma... Como fizeram agora. Sim. Mais autoridade e dar o incentivo. Sim. Porque eu não dei a passagem, pô. O cara vem aqui lutar e volta. É. Porque a passagem de lá para cá é a Disney, pô. É. O cara não vai ganhar. O cara vai para a Disney, pô. É. Que é do lado. Botaram 50 atletas medalhistas. E aí? Caramba. Sim. Acabaram de ser homenageados em Manaus. Parabéns, Manaus. Minha terra. É isso aí. Jacaré. Eu, primeira geração. Eu. Valide. Valoar. Aí vem. Fredson Paixão. Jacaré. Saulo Ribeiro. Xande Ribeiro. Aí. Só casca grossa, gente. Mika Galvão. É. E está continuando, né? Com as novas gerações. É. E quando eu entrevistei o Mika... Fredson Alves. E quando eu entrevistei o Mika, o Mika me falou de uma geraçãozinha pequena que está na academia do pai dele lá em Manaus. Que está vindo. Está vindo para dar trabalho e... Então, deixa eu te falar. Isso aí é muito legal. Qual é a diferença? Os caras me perguntam... É... Teve competição agora. O cara pergunta. Eu quero lutar, mestre. Eu falo, você não vai lutar esse campeonato. Por quê? Porque é diferente. Olha só. Deixa eu te falar. Esse campeonato tem um grande porte. Tem um campeonato que você pode ir, que é o iniciante e tal. No campeonato de grande porte, você vai pegar os caras que treinam todo dia. É como eu fazia. Eu treinava todo dia. Sim. Eu acordava sonhando com jiu-jitsu. Eu pensava no jiu-jitsu. Entendeu? Então, eu treinava segunda, terça. Quarta era meu descanso. Meu day off. Que a gente chamava. Nos outros dias. Quinta, sexta e sábado. Treinava sábado. A gente treinava de nove... De dez a uma. Caramba. De dez a uma. E era porrada. E reza a lenda que domingo você levava o pessoal para correr nas paineiras, não é verdade? Levava. Levava. É. A gente corria nas paineiras. Isso. Cantando musiquinha. Muito maneiro. Primeira entrega do dia, gente. Tem várias histórias lá. Seus amigos. Tem várias histórias lá. Por exemplo, a gente foi correr uma vez nas paineiras. Aí não vou falar também o nome do cara, se lê o que. Não posso falar. Se lê o cara me processa. Aí estamos lá nas paineiras e o cara levou um cachorro. Sacou? Levou o cachorro. Chegamos lá correndo. Correndo nas paineiras e tal. Chegamos naquela... Era do chão na época. Agora é conta gota, né? A gente era do chão, maneiro e tal. Aí tu caía lá. Aí amarrava o cachorro. Amarrou o cachorro na grade. E foi lá. Tomamos ducha. Vamos voltar no calço tempo. Esqueceu o cachorro. Chegou lá embaixo. Cadê o cachorro? Volta. Meu irmão. É isso, cara. Muito maneiro. Tem várias paradas também. Era engraçado, né? Fomos lá para as paineiras. Tem uma cachoeira do chão. E lá em cima tem uma mais casca grossa ainda. Sim. Eu já fui lá no mar. Isso. Não vou falar o nome não. Também não vou falar o nome não. Aí vamos lá. Só quem viveu... Só quem viveu sabe, pô. Sabe, pô. Os caminhos. Raiz. Aí estamos lá na cachoeira. Eu vou primeiro. Pô. É frio daquele... Né? Porque lá é frio mesmo. É frio. É frio. Aí tu vai e paga na flexão. Aquele do chão nas costas. Ah! Tu grita, né? Tu quer aparecer, né? Pô, meu irmão. De repente o cara foi quando ele voltou. Entrou. E aí... Fez aquele grito, né? Aí o nego já comeu de nascarro na hora. Pá, pá, pá. Nascarro. Cara, uma figuraça. Aliás, olha. Deixa eu te falar com seriedade. Eu tenho aqui, a partir de hoje, um quadro dentro do programa chamado Reza a Lenda, que eu estou inaugurando com o bolão. Ih, meu Deus. Onde os amigos, né? Quer dizer, toda semana os amigos entregam, né? Os entrevistados, né? E só que dessa vez eu vou começar pegando pesado. Brincadeira. Me fala um pouco da história do Bollis Gracie. Caraca! Conta! Aí, Juninho! Pô, filho do Cássio, rapaz. Chalvou a gente. Isso aí foi maneiro. Houve uma época em Cabo Frio. Conta aí, né, Tibor? A gente foi... Cara, eu tinha um Passar, 84, faixa azul. A gente andava com Passar, com o carro do ano, né? Teto solar, Conta Giro, assim. Passar, de teto solar e lendo. Roda, liga leve. Não sabe nem o que é aí. Roda, liga leve, carro rebaixado. O carro de tijucano, que a gente chamava, né? Na Zona Sul era carro de tijucano. Maneiro carro. Aí, vamos para a Buzi e tal. Tava eu, Juninho, mais três. Ricardo e mais dois amigos. Aí, tamo lá, todo mundo franzinho. Você tem 33 quilos. Carcaça de pombo, né? Aquele, porra. Tamo lá, assim. Aí, de repente, meu irmão, tamo jogando aquele... Fliperama. Fliperama, que é pinball, né? É. Aquela maquininha lá. E chega o moleque... Pô, foi abusado, né? Minhoca da terra. Minhoca da terra, deu um chute na máquina. Pá! Eu falei, que isso, rapaz? Tá maluco? Tá! Na cabeça dele, automático, né? Aham. Que isso? Tá maluco? Tá! Nem sabia o que era, né? Ele, rapaz... Pra que eu fiz isso? Quem era a criatura? Sei lá quem era. Sempre quando vir na porta ali tinha um monte de gente. Aí, ele ali, a mulher que apareceu, eu falei assim... Aquele ali, mas foi comandado. Ih! Os caras já estavam comandados a parada. Aí, ali, eu falei... Ih, meu Deus, já era. Falei, que agora? Só que... Agora que tem a história maneira. Aham. Eu tava com o casaco da company, aqueles que abriam assim... Sim, aquele que a gente tinha com... É, pô, tem muita... É, vai ver... Isso é um school. Aí, tu baixa aqui o casaco... Eu tinha um amarelo desse. E eu tava aparecendo... Eu tinha o símbolo do... Esse Gracie, o Maite, hoje em dia, era o símbolo do Rickson. Aham. Era o símbolo da Gracie. Era só Gracie. Aham. Meu irmão, quem negro tinha medo da Gracie? Medo. Aí, meu irmão, tirei o casaco, fiquei só de camisa branca, né? Assim, aí, meu irmão, tamo ali, eu disse... Ô, 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 aí, troncaram, fortão lá. Aham. Um lado, ele falou assim... Ô, meu irmão, pô, bateu no meu primo aí, quem foi que bateu no meu primo? Aí, pô, não vou bater nos caras, não, vou comprar o barulho. Aham. Eu falei, meu irmão, foi comigo. Ele bateu, chutou minha máquina, com a folha, deixa disso, deixa disso. O Juninho olhou a camisa... Meu irmão, graças a Deus, agradeço a ele até hoje. A gente ia tomar um pau. Mas aquele pau, literalmente... Federal, federal, federal. O Juninho olhou pra camisa e falou assim... Ô, Bolles Gracie! Ô, Bolles Gracie! Não briga não, porra, não briga não, ó. Essa parada de brigar não vai dar certo, bro. Olha, Bolles Gracie. Bolles Gracie, o novo membro da família Gracie. Então, aí o cara meio que... O cara olhou assim, aí chegou o cara no ouvido dele e falou assim... Rapaz, da família Gracie. Da Gracie. Falou uma coisa assim. Aí eu cresci, né, bicho? Aí cresci. Aí eu senti que ele deu aquela famosa peidada... Aí assumiu, aí assumiu. Não, então, eu senti que ele deu aquela peidada na farofa. Ele passa pra trás, mas tu não vai dar. Na luta, quando tu tá na parada, tu não vai dar. Ele peidou na farofa. Aí eu cresci, né, bicho? Ô, meu irmão, qual vai ser? Eu e você? Não vai ninchar os caras, não. Aí o cara não... É, não, não, então, meu irmão, afasta aí, afasta aí. Vem, 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 vem. Vou discutir com os caras, bicho. Sem discussão. Vamos, 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 vamos. Vou tirando os caras, meu. Pô, falei, pô, Juninho, entra no carro, bicho. Entra no carro, meu irmão. Não peguei nem as malas. Caraca. Essa história foi boas. Gente, abraço, Juninho, nosso timoneiro aí da equipe hoje. Juninho, é, a Juninho vai fazer um belo trabalho na Casa Gracie. Sensacional. Qual a importância da formação como educador físico, né, na educação física, no teu trabalho? Eu pago, eu pago o meu instrutor, eu pago o meu instrutor pra... Você faz ainda a preparação? Sua preparação física, não? Eu faço. Mas sozinho? É, sozinho. Não, 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 eu não tenho mais um mestre. Um mestre, é. É, saudade do mestre. É, acho que foi o único, né? Mas ele me formou, graças a Deus, e eu agradeço muito a ele. Ele é, tudo que ele me fez. Eu sempre falo isso pro Juninho, quando eu encontro o Juninho, né? Essa gratidão é eterna. Ele me deu uma vida. Sim. Né? Fui pra Europa. Conheceu o mundo, né? Os Estados Unidos. Dando aula, olha que legal. Conheceu o mundo, cara. Olha que as pessoas... Uma vida diferente pra ele. Também ajudei as pessoas. Sim. Então, no meu, o Maurinho Scheng, que tá lá em Portugal, na Suécia. O cara roda o mundo. Você criou, você construiu uma legião de caixas grossas, né? Não cobro nada. Eu acho que eu só cobro o reconhecimento. Sim. É essa a minha riqueza do cara. E tem que entender isso. E você tem esse reconhecimento, né, Bolão? Você se sente um cara aventuroso, né? Eu tenho, eu tenho. Na sua graduação, eu que... Eu tive o privilégio de conhecer ele. Eu tenho. Uma vez, antes na graduação, acho que foi no Durinho, não foi? Lá no recreio. Foi, foi. Depois eu te conheci, eu conheci melhor... Sensacional esse cara. Gostei muito. Tem uns caras que tem essa, né? Eu era assim também, eu sou eu assim também, né? É. Tem um cara que tem uma áurea boa, tem uma energia boa, né? Sim, sim. Isso é legal você se aproximar de um cara desse. Mas voltando à educação física, me fala sobre os elementos da educação física que você usa dentro das suas aulas de jiu-jitsu, como ela agrega. Então, eu uso muito, cara, as crianças, é fundamental você fazer o trabalho da divisão de idade, né? Sim. Você não pode misturar, muita gente gosta de começar a academia misturando. Eu não gosto, gosto sempre de ter aquela idadezinha certa, corretinha ali, pra você seguir, entendeu? Logicamente, fazer uma atividade lúdica, mas também não perder de passar com esse técnico pra criança, né? Sim. Tem muita gente que explora só o lúdico, e aí, quando você vai ver, fazer aquele teste, São Tomé, vê pra crer, a criança não sabe nada. É. É legal você estar sempre baseando ela de formação técnica pra ela. Você falou das crianças, e os adultos, e o atleta, como é que você acha que tem que ser a preparação física? Então, acabou, por que eu falei assim que a academia ficou um lado comercial? Porque depois daí, do jiu-jitsu, vem um, como você é, eu falo sempre pros caras, que que os professores de faixa preta, que estão se formando, eu falo, cara, faz uma educação física, eu falo, mas por quê? Porque com a educação física, eu fui o criador do Personal Fight, eu fui o cara... Ah, é? Que legal. Foi eu que trouxe os Estados Unidos pra cá, eu criei nos Estados Unidos e vim pra cá com isso, né? Que legal, Bolão. Essa ideia. Eu conheço vários meninos que hoje em dia se custeiam aqui no Rio de Janeiro, lutando... Eu não coloquei, tipo assim, no meio, como é que é? Registrar, você não registrou. Eu não registrei, podia ter registrado, entendeu? Mas o Chico, por exemplo, o Chico Salgado, que é meu aluno, faixa preta, ele sempre fala isso, que eu fui o criador, o fundador. Pô, que legal. É um cara que é um espelho, né? Hoje em dia, ele é o Personal das Estrelas. Todas as estrelas aí é o Chico que dá aula, né? Sim, que legal. Mas é o meu trabalho que a gente fez lá atrás, ele fez quatro, cinco meses comigo. O Rafael Dias, hoje em dia, que tá arrebentando na Flórida, faz o mesmo trabalho, entendeu? O que é esse trabalho do personal que eu trouxe? Ela simplesmente é uma preparação física de um atleta de ponta. Eu transformei pra um leigo, né? O cara de ponta, ele tem aquele exagero, né, de trabalho. Então você passa pra um cara, às vezes o cara não tem paciência. Pode ver, ó. O meu personal, se você fizer direitinho, o cara não te larga, porque ele não é sacal. O que é o sacal? Às vezes tu vai pra academia, quatro meses, o cara comum, né? O cara que já tem, tem um cara que gosta de fisiculturismo, cada um tem o seu esporte. Tô falando do cara que, às vezes, não gosta de malhar. Sim. Tem um cara que não gosta de malhar. De repente, ele faz uma aula comigo, já era. Faz o quê? Vamos um dia, vinte minutos de praia, chega ali e faz uma manopla. Faz um boxe. Beleza, logicamente, dá a introdução pra ele. Eu fiz na Nobre Arte. Você não pode ser um cara que pangaré, né? Eu fiz Nobre Arte. Tem que ter bagagem, né? Fiz o Claudinho, fiz aula particular com o Claudinho, de manopla. O Claudinho, pô, o Claudinho, ele é um bom, foi outro mestre. Sim. É um cara sensacional. Eu subia ali, aquelas escadas ali do Cantagalo, pra ter aula com ele, amarradão. O maior barato, o maior respeito a galera deixava. Sim. Fazia aula lá com ele, com o Gaúcho, com esses caras todos aí. Entendeu? Isso tudo é raiz, tortinho. Sim. Esses caras todos têm que ser lembrados. E aí você tem que ter essa... Essa preparação. Técnico, científico. É. Te agrega muito mais. A educação física te dá isso, entendeu? E tem amigos que ficam chateados comigo. É porque... Porque eu falo pro cara, meu irmão, faz educação física, tu não sabe. Porque, se você vai pra companhia atlética, pra uma academia de grande porte, o cara vai te cobrar o CREF. Sim. Tu tem conhecimento? Ah, Manu, até porque o Romário fez uma... Acho que foi o Romário que fez uma lei aí que altera isso. O cara que luta, já faz chapéu, só o diploma já pode dar aula. Então, é isso que eu ia te perguntar. Eu acho legal. Eu acho legal. Beleza. Também não... Tá? Tem um espaço dele. Lá atrás. Ainda mais, eu acho que os caras antigos tinham que ganhar. Sacou? O CREF. Esses caras que são antigos aí, que executaram a gente, tinham que ganhar o CREF famoso. Tanto que o CREF fez o CREF provisório, né? Achei maneiríssimo. Mas nessas novas gerações tem que correr atrás, né, Bolão? Você acha que elas têm que se... Eu acho, eu acho. Tem que se... Profissionalizar. Pô, é bom, cara. Vai trocar uma ideia com o pai de uma criança e ele sabe falar? É. É verdade. Vai falar pro cara, pô, vai encaixar o Almiló que debaixo da Wauxila. Não dá, né, meu irmão? Eu já vi falar isso. O Almiló que debaixo da Wauxila. Para, para, tira daí. Tira. Tira a criança daí que não dá. Entendeu? Você tem que saber. É. Você comunicar com o pai, trocar uma ideia. Entendeu? É legal. É que às vezes a pessoa escolhe, por exemplo, fazer fisioterapia, né? Eu conheço muitos lutadores que hoje fazem fisioterapia. Nutrição também. Tem, tem uma galera. Nutrição e tal. Tem muitos caras boas. Mas, realmente, a educação física te dá uma bagagem para o dia a dia da aula mesmo, né? Enquanto professor, né? Isso aí não é nem isso. Você pode pegar o aluno e ser o preparador físico dele. Olha o leque de opções que tu tem. É. Você aumenta teu leque, né? Porque, assim, se a gente for pensar que hoje em dia o jujitsu é uma indústria... Você tem o professor, ao invés do cara pagar um preparador físico, eu vou te aumentar mais essa grana aqui, tu me paga aqui que eu vou te treinar aqui na musculação. Eu, por exemplo, tenho um centro de treinamento completo. E você dá? Você dá aula? Você dá aula? Eu tenho um musculatâneo, lógico. De preparação? Preparação física. Nossa, porque isso aí é novidade. Porque nem todos... É uma preparação física. Eu preparo atletas. Olha que legal. Nem só para o meu cônico, mas para fora também. Nossa, viu, gente? Ó, completo, hein? CT do bolão. Completasso. Campeão, né, pô? O raiz, né? Raizaço. Desculpa a modéstia. Poderosidade, pô, 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 pô. É, pô. Tem que falar. Tá certo, tá certo. É isso aí. Por isso você está sentado nessa cadeira, Bolão. Porque você é o discurso. Você provou que seu tijolinho, aquele tijolinho... Tijolinho. O teu tijolinho. Celebridade do Jiu-Jitsu no YouTube. Sérgio Bolão Sousa. Você esteve na frente da equipe com vários campeões na época em que você treinou. Depois, quando você também teve a sua academia, você teve vários campeões. E também no período que, como a nossa conversa aqui é sobre a academia, Carson, você teve vários, né? Você cita o nome de alguns que passaram pelas suas mãos. É, ali eu tenho o Alan Góis. Alan Góis. Treinava com a gente, né? O próprio Libória era no meu tratame, lá ali, pra ele treinar. Treinar, porque eu tinha dois treinos de lá. Às vezes o cara queria treinar leve. Certo. O que era o leve? Pegar a minha turma, azul e roxa, que era dura, cara. Dura pra caramba. Que era dura, entendeu? O Zé Mário saiu da minha turma. É. O Zé Mário era um cara maneiríssimo. Até hoje é respeitoso. Sim. Enquanto é na rua, me reverencia. Que legal. É. Saiu da minha turma. É. Você criou campeões aí, né, Bruno? Tem muitos caras que... Isso é legal. Isso é reconhecimento, né? Você não precisa ganhar grana. É. Mas eu... O teu nome já tá lá, né? É, cara. Quem é? Era muito maneiro. O Alain, porra... O Alain, desde azul, já tinha uma guarda, meu irmão, poderosa. É. Olha o bichinho assim... Tarnado. Maneiro. Você vê, né? O Alain veio de comunidade. Sim. Eu gosto. Olha onde é que o Alain gosta. É. Olha quantas pessoas agora, hoje em dia, você vê que inverteu um pouco, né? Antigamente era mais galera da Zona Sul, barra... Antigamente, tá, galera? O que eu tô falando. Antigamente. Década de 80 e 90. Sim. A época de 2000 pra cá, se você vê, é projeto social. É. Vê as pessoas que tão aí. Que tão arregaçando, né? Às vezes você... É o que eu falo, você vai botar um aluno, você tem que tomar um cuidado se você não botar ele num estreante legal, com pessoas que já não são já tarimbadas, no bom sentido, né? Que você acha as pessoas que veem aquilo ali. Porque a criança, às vezes, que, pô, vamos dizer que é um projeto social, se eu ganhar uma medalha de ouro, eu vou com o cara da minha comunidade, supermercado, e eu digo, aí, ó, o meu patrocínio que você me deu, que maneiro. Aí o cara, o que você quer? Eu quero uma cesta básica. Pô, o cara já botou uma cesta básica. Eu, por exemplo, eu vivi de esporte, né? Graças a Deus. Eu era patrocinado. Eu tinha academia. Tudo isso eu comei sozinho. Eu era patrocinado pelo Couve Flor. Couve Flor. Lembrei hoje, Couve Flor, Jardim Botânico, que era um restaurante muito maneiro. Sim, eu lembro dele. Aí eu falava assim, pô, bolão, tu tem que trazer os caras pra comer aqui. Eu levava o Valente. Não era perto ali da Rede Globo? É, ele mesmo. Ele mesmo, né? Ele mesmo. Eu levava o Valente. A gente comia dois quilos de comida. Ótimo. O cara adorava. É, mentira, Valente, tô brincando. Bem estilo Carson Gracie, né? Porque o Carson também pagava e levava todo mundo pra comer. Levava. Ele tinha um restaurante que tinha lá em Botafogo, cara. Eu quero lembrar o nome. Me deve ter falado aqui, eu rio. Cara, adorava lá comer aquele frango dele lá com... Um frango coberto, né? Esse frango... Parmegiana. 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 Ele adorava esse frango. E ela pra lá com... Bora, bolão! Trabalhando em Fusca dele. Muito maneiro, cara. Esse cara aí foi... Nota mil. Não teve outro igual, né? Não teve. Não tinha... Não tinha... Não tinha... Ambição. Ambição. Não teve... Não, a ambição dele era ver a equipe dele... Não, não. No sentido de grana, de financeiro. O carro dele era um Fusca. Não teve aquela coisa. Porra, podia muito bem pegar um... Sei lá, um carro maneiro aí. Na época, o Mercedes... Sim. Sacou a andar com o carro. O cara tinha aqueles alunos, pô. Andava com o Fusquinha, com a pochetezinha dele. Que maneiro, cara. É. Porra, o cara era querido. Amado, né? Amado. Como é que era competir contra a equipe dele na época que você já tinha a sua? Temeroso, né? Ah, o... Ele achava ruim? O Carso? Os meus alunos? É. O Carso achava ruim? É, cara, mas é... Isso, no Carso, a gente devia ter feito isso que hoje em dia é, né? Acho que o Juninho está fazendo. A gente não teve visão. Ninguém teve visão para isso. A gente ia continuar aquele poderio. O Juninho está fazendo um trabalho legal agora. Está unificando isso aí, entendeu? Mas se fosse na época, não ia perder nunca essa hegemonia. Isso. De 81 a 95, todos, todos os campeonatos eram do Carso. Todos, 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 todos. Você falar... Mas era assim, o dobro de pontos. Sim. O cara fazia 100, o Carso fazia 200. É. Sobrava, né? A gente só não ganhava o absoluto que era do Hickson. É. A gente só não ganhava o absoluto que era do Hickson. Hoje eu fiz, inclusive, uma postagem lá na Rolling Times falando sobre o primeiro campeonato mundial de 96, foi no Tijuca Tênis Clube, onde a hegemonia Carso também se mostrou verdadeira, né? É. A Mauri, no absoluto, Libório, né? Quem não estava no primeiro lugar do pódio, estava no segundo ou no terceiro. Bebel, Valide, né? Nesse campeonato aí eu fiz 12 campeões mundiais. Caramba. Uma bola, um jiu-jitsu. É mesmo. Então, você não me respondeu. Como é que era lutar contra o Carso? Ele achava ruim. A gente não se batia muito, graças a Deus. Eu já tinha muito galinho pequeno, muito Chimenez. É, não dava. Os caras assim mais... Menorzinhos, né? Aí não dava... Não se bateu muito, não. É, não dava estresse, não, né? Hoje em dia eu vou ser dono da Carson Grace Barra, né? A gente falou um pouco dela agora, né? Como ela é bonita e tal. Mas me fala um pouco sobre os planos futuros que você tem com ela. A gente está com a segunda já, né? Já! Já abriu a segunda, já. Na Riscord Center. Nossa, que legal, né? É, na Vinharton Senna, 1404. Ih, que legal. É aquela Rio Esporte, lembra a Rio Esporte Center? Sim. A primeira academia, a melhor academia do Brasil que teve, com polo esportivo. Aquela ali é o mundo, né? É ali perto do Via Parque, não é isso? Naquela... É do aeroporto de Acarapaguá. Isso, do lado. Você entra no aeroporto, você tem que passar pela Rio Esporte. É. E aí, fizemos lá uma... Um dojo, pra academia, ou as pessoas de fora também podem? Não, todo mundo. Todo mundo, né? É. Estamos lá com o professor Marcelo Catermal, garoto muito bom, que tem uma academia. Nossa, já está expandindo, hein, Bolão? Caramba. É um professor aí muito bom, que ele... É difícil você encontrar um cara aqui, né? Sim. De confiança. O Catermal tem tudo a ver. O Ari elogiou muito, o Juninho mesmo elogiou muito o garoto. Arizinho. É. Arizinho querido, um abraço ali. Arizinho, arizinho é braço direito, Juninho. É, ele é um queridão. E aí, me conta aí como é que você vê, hoje em dia, os campeonatos de Jiu-Jitsu? Como é que você acredita que pode haver uma evolução melhor do que nós estamos vendo hoje em dia, em termos de regras, né? Porque o povo fala muito sobre a questão de que se perdeu um pouco o brilho dos campeonatos por conta da questão da pontuação. Não só da pontuação, mas das vantagens, né? É, é. Não existe mais aquela preocupação com o espetáculo. É, é. Não, então vamos começar por partes. Em pontuação, eu acho que tem um pouco, eu sempre tive, eu tive uma ideia de, se você reparar bem, dá uma olhada no CBJJ agora, atual, teve muito mais alunos do Master Preta do que o Master Adulto, né? Se for comentário dos próprios atletas, né? Então, o que que tá acontecendo? Opa, a CBJJ tinha que, opa, tem alguma coisa errada aí. Não sei se é a data que coincidiu com outras competições, né? Às vezes, por exemplo, a gente tá passando por um problema econômico, socioeconômico, a galera não, vou lutar esse campeonato que é mais barato que o outro, teve vários campeonatos, né? Então, imagina você, também, se fosse, esse campeonato, se a gente tiver que receber a CBJJ, eu acho que o brasileiro já tá na hora de ter uma premiação. Eu lutava por medalha, amarradão, uma vez, pô, mas hoje em dia, se você bota uma premiação, teve, já tem, qual o campeonato que teve premiação agora? Teve algum isso agora com premiação, até, até campeonatos pouco, pouco, é, difundidos. É, de, de, da galera, né? Não, 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 teve, por aqui, com a molecada, é, lá, a molecada da academia ganhou, tipo, mil reais, é, um dos meninos lá. É, cara, quando você bota isso, acho que... Molecada faixa roxa, pô, que, que vai fazer diferença a grana na diferença. Na nossa, na nossa época, o, o próprio mestre Hélio queria botar um campeonato, é, só pra finalização, né? Sim. Ele com o Hickson, eles tinham essa ideia, o Hickson sempre quis ter essa competição de todos os, essa era a meta deles, né? De fazer um, uma competição de finalização, que se assemaneiro, né? Sim. Você vê pouca finalização hoje em dia. Sim. Por quê? Porque os caras fazem preparação física, trabalham e fazem estratégia dentro da regra, você vai, você não vê um cara, raramente você vê um cara, por exemplo, eu não tinha preocupação com o placar, eu não olhava pra placar. Sim. Só queria saber o tempo. Fala o tempo pra mim, Carson, pode ver, eu falo o tempo, sacou? Porque, é, é, os caras hoje em dia, eles lutam estratégia, tá aqui, ah, vantagem, ele vai, olha pro placar e volta, não tem aquela preocupação, me aguarda, vai passar ali, não sei o que, tá entendendo? O cara joga na estratégia, logicamente, concordo com ele, tem que existir, mas não existe mais aquela plástica da finalização, né? Sim. Tudo bem mais como antigamente. E isso, você acredita que perdeu um pouco o charme, perdeu um pouco o encanto do espetáculo, né? É, é, e agora, a categoria máster chegou pra ficar, né? Na minha década de 80 e 90, vinha cinco lutas de máster. Sim. Você sabe qual era a luta que eu não tinha, sabe qual era a luta que eu gostava de ver também na época, né? A feminina. Nossa, tinha a Laila Zalfa, que hoje em dia é a esposa do Bebel Duarte, e a Ivone também, todas as alunas do Oswaldo Alves, eu gostava muito de ver as alunas do Oswaldo, irmão, elas pegadoras de braço, né? Banadas, né? Porque cada professor tinha a sua... Você tem muita mulher na sua academia treinando? Tem uma menina, criança, né? Só criança, né? Mas mulheres, não, né? Não, tenho, 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 tenho. As meninas estão, agora que a gente tá começando a fazer um trabalho, eu já tive, agora que tá voltando legal. A pandemia deu uma enxugada, agora que o nego tá começando a ver, a voltar, mas tá legal. Mas essa questão que você falou do pessoal máster tá não só em campeonatos, como nas academias pra serem... O que que aconteceu? Acabou o jiu-jitsu voltado pra saúde. Sim, verdade, verdade. A academia que eu treino... Antigamente, além de ser uma luta... Eu sou máster, tá, gente? Tem um monte. Além de ser uma luta de autodefesa... Sim. Ela virou uma luta saudável. Sim. Pra saúde. É uma modificação, né? E mexe também com o psicológico, aquilo que a gente tava conversando, né? A questão da pessoa se testar no tatame, testar seu ego, o bater ou não bater, o saber seus limites, né? Tipo assim, o saber o time. A comida... Enfim, é uma luta completa, né? Então, isso tem interessado também, tanto que assim, lá fora, né? Eu tava até conversando com uma das minhas fontes, né? Que eu não posso falar das minhas fontes aqui. Senão ele sabe, todo mundo que entregou ele. Tava falando que, na verdade, lá fora tá se começando o jiu-jitsu agora, né? A quantidade de másteres, faixas brancas e faixas azuis... Não, não. Não, que eu morei lá. São imensas, não? Não, que eu morei lá. Não, já é de... Essa informação... Já é de longa data. Agora, pelo contrário, os jogos estão entrando mais. Não tá tendo... Lá eram mais os coroas, vamos dizer. Eu, por exemplo, morava na Filadélfia e meus alunos, a maioria... Então, coroa, então... Era o bom sentido... Então, exatamente, os que estão começando agora são mais velhos. É questão de saúde. Exatamente. E aí, sem querer... É, exatamente. Sem querer, ele descobre esse brilho da competição. Da competição, então, por isso que lá... Ele vai assistir um amigo e fala assim, caraca, que maneiro. Exato, os campeonatos másteres têm muito mais gente do que aqui no Brasil. Muito, muito. Aqui no Brasil, por exemplo, é raro... Lá tem um campeonato que é muito famoso, é o Naga. Ah, sim, que é sem pano, né? Sem pano. Eu sei disso. Eu levei o Chico uma vez, o Chico foi morar comigo, o Chico Salgado. O Chico é bom, tem cara que é... Nasce pra ser estrela. O Chico, ele foi lutar, foi passar seis meses comigo nos Estados Unidos, e... Ele arrumei um trabalho lá, porque era muito maneiro. Isso é o jiu-jitsu. Sim. Isso é o jiu-jitsu. Arrumei um trabalho pra ele lá e treinava comigo de manhã e de noite. E aí teve esse Naga, um campeonato que teve lá, né? Em New Jersey, lá, né? Perto da gente. E aí eu botei o Chico escrito. Ele fez a semifinal com o aluno do Metserra e a final com o aluno do Renzo. Sacou? Sem kimono. Pô, e os caras são wrestling. E o Chico só treinava comigo. E aí? E o Chico ganhou. Arregaçou. Os dois. Nossa, muito maneiro, né? É. E aí, cara... Pra você ver como... Você viu sua metodologia, você não colocou da prova ali naquele... Isso, isso. E só treinando comigo e com um cara. É. Entendeu? E pra você, você não avisa nem a quantidade. É a qualidade do treino que você tem. Sim. Entendeu? Eu tava também garotão, também, na época. Tava com 37, voando. Vou contar uma história aqui engraçada. Conta. Conta. Tô lá no meu tatame. Essas coisas que o Neu fala. Agora eu vou contar. Antes que eu morro, não posso me deixar de contar isso. Tava no meu tatame. Neu falava pra mim que os caras invadiu a academia pra te testar. Quando isso? Quando isso? É... 2003. 2003. 2003, 2004. Eu fiquei lá de 2002 a 2005. Certo. Fiquei três anos. Só falava... Hi, nice to meet my players. My name is Sergio. My bandas of the ocean. Mas foi desenrolando. Foi. Aí eu cheguei... Chegava lá pra lá, mas tava falando bem, já. Aí eu encontrei um cara... Quer dizer, tava dando aula lá. Passei na academia, você passava na musculação. E tinha um cara lá fortão, né? Fazendo a paralha. Bota de res, que eu já olhei ali. Uh, eu fiz aquela bota ali, eu já conheço, né? Falei assim, quase com camiseta. Marumbeiro, cara. Falei, beleza. Fui lá pra lá. Tinha dez alunos pra dar aula. Dez americano. Tava dando aula pros caras lá. Montamos o tatame. O tatame era enorme. Era um galpão. Aí chegou esse cara lá. I wanna fight with you. Falei, ih, meu Deus. What? Desafio. Aí eu falei, tá bom. Bora. É, eu falei... Aí eu fingi que não vi. O brasileiro tava lá comigo. Falou assim, ele quer... Mexe, ele quer atuar com você. Falei, o americano. Falei, não, ok. Espera um pouquinho, eu vou acabar aquela aula. Fiquei dez minutos, ele ficou ali, né? Aí eu perguntei pra ele, o que você prefere? Aí eu falei, meu irmão, vou comprar esse barulho, né? Você não vai ficar aqui, bicho. Aí eu tava de kimono e sem kimono, com uma botinha de res, que eu já olhei pra bota dele. Aí o que você prefere, guia ou não guia, né? Kimono ou sem kimono? Aí ele falou, except you, né? O quanto faz? Aí eu falei, punch, kick? Eu falei, não, não, não. Só grappling. Né? Só grappling. Aí eu falei, beleza. Aí ele veio, eu falei, tá bom. Então, vamos, foi o seguinte, eu vou de kimono, eu fui audacioso, fui ousado, né? Eu vou de kimono, tu vai sem. É. E ele tava de kimono, o que eu não queria fazer, ele ia me dar um double leg, uma baiana. Certo que ele ia dar isso, é um single leg. Aí eu marquei o pescoço dele. Quando ele deu, minha irmã, eu... Cavou. Na gravata, né? Aquela, por favor, é de porra. Pegar a porra. Gravata de porfê. Eu falei, porra, lindo, aí começou a falar, aí o cara dormiu, dormiu, dormiu. Contei oito segundos a mais um pouquinho, que é para dar aquela babada, né? Para ficar de macho, né? Ele falou, porra, aí acabou, eu soltei ele e tal. Ninguém mandou ele. Aí os caras, o que que houve, o que que houve? Não, o cara, não, você dormiu, dormiu. Aí ele falou, é mês, é mês, obrigado, menino. Obrigado, não. Aí eu falei, opa, entrou no meu tatuano. É, desafiou. Agora vamos acabar o tempo. Vamos acabar o tempo. Gente, esse é seu discurso. Eu vou te falar. Aí eu peguei ele de novo, né? Fui para as costas dele, deu um mata-leão, botei para dormir de novo. E lá tem que ser assim. Senão o cara, enfim, resumindo, o cara acabou, era aluno de uma escola lá, trouxe os caras para conhecer o jiu-jitsu, o cara conheceu o jiu-jitsu de uma outra forma, né? Sim. Foi tentar ser marrento e tal. É, foi desafiar. Colocou no pô, acabou sendo meu aluno, ficou na boa. Gente, nessa última pergunta, o Bolão mostrou o que é ser um old school jiu-jitsu. Bolão, meu querido, muito obrigada pela sua apresenta. Isso. Isso, mexe o Bolão. Então, nós estamos aqui com essa figura antológica da equipe Carção Grace. Eu espero que vocês tenham gostado. Muito obrigada. Não esqueçam, celebridades do jiu-jitsu no YouTube, Sérgio Bolão Souza, dá uma checada lá. Isso, sigam Sérgio Bolão, sigam. Sérgio Bolão no Instagram. Isso. Carção Grace Barra também no Instagram. Isso aí, Sadam Podcast também. Sadam Podcast, vamos embora, vamos fortalecer os amigos. Fortalecer todo mundo. E olha, semana que vem estaremos aqui, muitos com jiu-jitsu, com mais um convidado da equipe do saudoso mestre Carção Grace. Osso. Osso. Osso.